Mas vamos falar também um pouquinho sobre fé. A nossa equipe foi até Santo Antônio de Leverger, onde festeiros estão nos preparativos finais para a Festa do Divino, uma das datas mais importantes para os católicos. Essa peixada foi servida depois de todo um trabalho para confecções das banderolas e das medalhinhas. A Festa do Divino 2022 terá cobertura especial do SBT Cuiabá. A Osana Menezes foi até lá e conversou com os organizadores do festejo. Vamos ouvir. Uma alegria muito grande poder retomar essa festividade, que é a cara da nossa igreja, da Catedral de Cuiabá, de todos os fiéis devotos do Senhor Divino, desde os preparativos como hoje das banderolas, depois a saída das bandeiras nas ruas do centro da cidade, a tradicional banda do Divino. É uma beleza muito grande e uma alegria de poder retomar. Dois anos parados, né, por conta da pandemia, todo o cuidado necessário, que foi muito necessário, ainda temos que tomar alguns cuidados, mas a alegria é muito grande de retomar essa festa linda do Senhor Divino. Tem muita gente que mora fora daqui, né, então quando chega na época do Senhor Divino, retorna à cidade para homenagear o Senhor Divino, né. Eu estou aproveitando e convidando todas as pessoas para participarem. No dia 3 de junho é o baile, né, no Hotel Mato Grosso, vai ser fantástico, sabe, espero, se Deus quiser. E no dia 5 será a missa, né, de encerramento, será a procissão, a quermesse e os festejos ali na Praça da República, que temos as barracas, né, de doce das famílias, para poder homenagear o Senhor Divino. Nós aqui fazemos a recepção do pessoal da confraria do Divino Espírito Santo, da catedral, há mais de 12 anos. Então nós organizamos a montagem das banderolas, né, que compõem, assim, a decoração da festa, do dia da quermesse. E aí vem aqui sempre os confrades, as confreiras, aqueles que já foram imperatriz, porque eu costumo imperatriz e imperador da festa, que eu costumo dizer, aquele que é imperador e imperatriz nunca deixa de ser, porque eles recebem, inclusive, assim, um título de imperador, sabe. E é sempre um prazer imenso receber os amigos, é tão bom isso, né. É o carinho, o Trindade é um grande jornalista, então temos um grande respeito por ele, e acompanhamos o trabalho dele na emissora anterior, hoje ele está na outra emissora, mas o trabalho continua perfeito. Portanto, só faltou ele aqui para essa organização do Divino Espírito Santo conosco. E um abraço, Trindade, esperamos você numa outra ocasião. Eu costumo dizer que ele é um menino lindo e competente. Obrigado à família, obrigado a todos os fiéis, infelizmente não deu para ir no dia da confecção das bandelosas, mas vou fazer parte, estarei com vocês nos festejos do Divino, que começam agora no dia 3 com esse baile grande. Olha o que eu perdi, gente! Olha essa peixada que foi servida lá em Santo Antônio de Leverger, a Osana Menezes me representou na data, mas a partir do dia 3 participarei, claro, fielmente dos festejos do Nosso Senhor Divino, que começa com o baile no Hotel Mato Grosso, mas que tem a quermesse, tem as barraquinhas, tem a procissão que é linda, e já estou antecipando para você, telespectador do SBT Comunidade, cobertura completa e especial da Festa do Divino aqui no SBT Comunidade. Parabéns a toda a comunidade católica pela organização, pela fé, pelo exemplo de dedicação e por tudo que vocês estão construindo nessa retomada da Festa do Divino, depois de dois anos sem que fosse realizada, claro, por medidas de precaução devido à pandemia da Covid-19. Festa do Divino 2022, cobertura completa do SBT Comunidade. Que espetáculo esse almoço que foi servido lá em Santo Antônio de Leverger. A todos vocês, muito obrigado pelo carinho, e a gente vai estar junto nos festejos com certeza.